Tantas as atrações nesse fim de semana, segunda-feira, você vai ter tudo, a cobertura aqui da nossa equipe, como por exemplo, em Tubarão, a cidade que está de aniversário. Comemora oficialmente amanhã. O Pedro Garcia está ao vivo conosco mais uma vez. O Pedro, na minha opinião, o símbolo de Tubarão em termos de infraestrutura é onde você está agora. Uma ponte, uma passagem de um lado para o outro do rio. O rio é uma marca de Tubarão, é um instrumento que a natureza ofereceu para Tubarão. A construção da cidade se dá em ambos os lados e as pontes fazem essas ligações. Por isso, escolher-se um lugar bem interessante e emblemático para falar mais para a gente sobre esse aniversário. Pedro, contigo. É isso, João. Boa tarde novamente para você e a todos os telespectadores. A ideia era justamente essa, a gente estar na frente de um símbolo de Tubarão e algo que represente realmente a cidade que mostre, onde as pessoas vejam e saibam ó gente, aqui é realmente Tubarão. E não tem nada melhor do que, como você falou, uma ponte, uma passarela, que é o caso aqui da passarela Ângelos Abote, que é chamada de passarela de concreto. Ao lado também a gente tem a ponte Pêncio, que por muitos anos foi a passagem dos tubaronenses de um lado para o outro. O rio Tubarão, claro, a gente nem se fala, né? A cidade tem todo o rio, então, passando e construções dos dois lados, então a gente não podia ser diferente em fazer essa entrada aqui. E Tubarão foi construindo uma história muito bonita ao longo desse tempo e chegando agora, neste sábado, como você bem falou, aos 153 anos de muita história. E aí a nossa equipe aqui da NDTV, tanto de Tubarão quanto de Criciúma, se reuniu e falou assim o que a gente pode fazer realmente para homenagear a cidade da maneira, da forma como ela merece, porque é uma cidade satélite aqui de toda a região, tanto aqui na região de Tubarão, é a segunda maior cidade do sul do estado, né? Ficando atrás de Criciúma. Hoje são aproximadamente 114 mil habitantes, segundo fontes, segundo dados do IBGE. Então, como é que a gente pode homenagear a cidade? De que forma? Então, a gente preparou, então, uma matéria bem legal, uma reportagem bem interessante. A gente foi atrás de cases. Eu, por exemplo, sou natural de Tubarão, nascido e criado aqui nessa terra, na Cidade Azul. Então, a gente acaba conhecendo algumas pessoas que nos indicam assim, ó, gente, ó, isso aqui é o fulano, isso aqui é muito legal para estar na matéria, na reportagem de vocês. Isso aqui diz muito. Ele ajudou a construir a história da cidade, como, por exemplo, o seu Lindomar Tournier, que amanhã, também junto ao aniversário de Tubarão, faz 101 anos. E é uma pessoa muito apaixonada pela cidade também. A gente quer agradecer aqui todo o trabalho, todo o empenho da equipe, da produção, dos nossos cinegrafistas também, o Gustavo Souza e o Cristian Ayala, que ajudaram a produzir esse material muito bonito, que a gente vai mostrar para vocês agora o resultado disso. Põe na tela. Tubarão, terra de gente acolhedora, gente empreendedora, gente que trabalha, que faz acontecer. O município de gente solidária, que nos momentos mais difíceis, se une para reerguer a cidade, se preciso for. Tubarão, terra de tantas histórias, de luta, determinação, construção, reconstrução. Neste dia 27 de maio, o Tubarão completa 153 anos de muita história. E para contar um pouco dela, é preciso voltar no tempo. O município de Tubarão começou com a doação das sesmarias, que eram pedaços de terra que o governo entregava às pessoas para que elas desmatassem e cultivassem. Então, o primeiro, um dos primeiros, teve 1773 e duas em 1774. Tubarão deixou de ser ligado à laguna e passou a ser município. Seu irmoto é muito conhecido aqui em Tubarão. Foi prefeito em dois mandatos, um deles numa das épocas mais difíceis da história da cidade, a enchente de 1974. Quando o major Varela perguntou para mim no domingo à tarde, e agora o que é que nós fazemos? Agora arruma dinamite aí, que eu vou de helicóptero com o pessoal aí, dinamitar a estrada, porque a estrada está segurando, abrimos a estrada um pouco e o que vai acontecer? Aí vai dar um acesso de mais água para o mar. E foi o que aconteceu. Meia-noite, mais ou menos, aqui eles calculam que ele estourou, abriu aqueles 150 metros, mais ou menos, ou mais, né? O ex-prefeito é um apaixonado por Tubarão. Então, eu nasci e me criei aqui, não tem razão de sair daqui. Acho que meus restos mortais vão ficar aqui, né? Se fingir que eu vou morrer, é o que eu espero. Havia um pai de um político, que foi inclusive prefeito, que dizia que Tubarão era um potreiro para engordar cavalo magro. Porque todo mundo que chegava em Tubarão era bem recebido e se dava bem em Tubarão. Se dava bem em Tubarão. Daí a razão porque Tubarão tem essa hospitalidade. É um povo hospitaleiro demais, certo? Demais. Hospitalidade. Essa terra acolhe bem a todos que chegam aqui. Eu respeito lá o Lumino, porque nasci lá, mas Tubarão é a minha terra. Eu gosto da cidade. Seu Lindomar, neste sábado, completa 101 anos. Quis o destino que a data de nascimento dele fosse bem no dia do aniversário da cidade que ele aprendeu a amar. A história do seu Lindomar aqui começou em 1955, quando ele comprou uma farmácia, ramo em que trabalhou por 75 anos. Mas ele se reinventou. Começou a pintar quadros e a escrever livros. Na parede do apartamento são dezenas de obras de arte feitas por ele. E na mesa, mais de 20 livros escritos e 10 publicados. Meu pensamento é de livros. A noite, assim, acordado, dá um outro livro. Assim, começou o fim. A pintura, eu tive numa escola para aprender a misturar as tintas, etc, tal. Mas a pintura é uma continuação. Como ele deu? É uma continuação. Tu saber desenhar alguma coisa, tu pode pintar também. Seu Lindomar é um daqueles apaixonados por tubarão. Participou de vários movimentos para ajudar a construir a história do município. Sou um dos fundadores do CDL. Fui presidente duas vezes. Fundador da Profar, uma associação de farmácia que eu fundei. Da Academia do Maranhão Estileta. Eu sou fundador. Sou da Comissão de Construção da Nova Catedral. Trabalhei na Catedral como ministro de agaristia. De tudo na Catedral eu já trabalhei. Tudo isso fez o seu Lindomar criar um laço grande com a cidade e um amor sem tamanho pelo município que o acolheu de braços abertos. Eu sempre, quando tenho o casal de falar, eu sempre meio do Tubarão, uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes. Eu acho que o Brasil não tem outra melhor. Temos comércio, uma população para mais de 500 mil. Bonito shopping. A BR passando desde a cidade. Impossível falar em amor por essa cidade e não se lembrar de Ville Zumblick. O artista plástico foi um relojoeiro muito conhecido e querido por todos na cidade. Ele faleceu em 2008 e deixou um grande legado na cultura da cidade azul. E boa parte das centenas de telas que pintou ao longo da vida está exposta no museu que leva o nome dele bem no coração da cidade. O pai sempre foi uma pessoa que amou a vida inteira o Tubarão e tudo fez para que desse certo e que tivesse sucesso, não nas coisas dele, mas tudo que fosse feito para o Tubarão. O pai foi uma pessoa maravilhosa, nasceu aqui e aqui ele disse que ia morrer, como aconteceu mesmo. As obras do artista plástico contam as histórias da Guerra do Contestado, de Anitta Garibaldi, da Bandeira do Divino Espírito Santo, além de danças típicas e Terno de Reis. Ville recebeu vários convites para levar as obras para outros municípios catarinenses. Mas o amor pela cidade natal fez ele recusar todas as ofertas. Ele amava Tubarão, ele sempre fez tudo por Tubarão. Ele ajudava como ele podia e às vezes até como não podia. Ele tinha uma paixão muito grande e sempre, 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 sempre amou demais o Tubarão. Amor que passou de geração. A família de Ville também é apaixonada pela cidade. São todas as pessoas, as amizades que a gente tem, tudo que é de Tubarão, eu luto muito por Tubarão. Quando eu falo de Tubarão, qualquer coisa que seja, eu fico muito brava, porque eu digo só, levanta Tubarão, mostra as coisas lindas que tem Tubarão, porque realmente é uma cidade muito, muito linda. Com esse rio que passa, que corta Tubarão, e tudo isso aí para nós, eu sou apaixonada. E como falar da história de Tubarão sem falar da ferrovia? Por muitos anos, os trens foram o principal meio de transporte dos tubaronenses. Foram nesses mesmos trilhos que o desenvolvimento de toda a região aconteceu por décadas. A história da ferrovia aqui no sul de Santa Catarina, ela começa a partir de 1880, com a abertura das linhas e o início da operação em 1884. E desde então, toda a região sul de Santa Catarina vem se desenvolvendo a partir dos trilhos do trem. Em Tubarão, ela chega em 1906, quando é colocada as oficinas centrais onde fica até hoje. E que também dá margem para a construção do nosso bairro, do bairro de oficinas, que leva esse nome justamente por causa da ferrovia Tereza Cristina. E é nesse bairro onde fica o maior museu ferroviário da América Latina em número de locomotivas a vapor. O espaço conta a história dos moradores, dos ferroviários, da exploração do carvão e também do desenvolvimento do sul do estado. Por aqui é possível voltar no tempo e ver máquinas que foram usadas no começo da história da ferrovia. Mas, ao todo, nós temos um acervo de mais de 40 mil itens, entre objetos históricos, documentos, livros, obras de arte, ferramentaria, equipamentos de grande, médio e pequeno porte. Nós temos também maquetes, né? Enfim, é um conjunto enorme e todo esse conjunto traduz e representa a memória dos ferroviários, das comunidades, dos territórios e de toda uma coletividade. Tubarão é também a terra de gente empreendedora, que investe e confia na cidade para ter o seu negócio aqui. Seu genésio é uma dessas pessoas. O empresário é o dono de uma rede de distribuição de medicamentos e também do shopping. Como eu te falei, alguém um dia me deu um emprego aqui. Eu hoje estou centenas de empregos. Só lá no CD eu tenho quase 200. Aqui tem quase 200 também que trabalham aqui. Tem pessoas que precisam trabalhar, desde menor aprendiz, pessoas que vêm aqui para ficar um tempo aprendizado, tudo isso aqui. Então, na minha mente sempre está assim, partir de onde você está. Tubarão merece, gosto muito dessa cidade. Sempre morei aqui, desde meus 13 anos que eu vim morar aqui. Então, essa é a razão de eu empreender nessa cidade. A rede de distribuição de medicamentos expandiu e atualmente existem filiais em todo o sul do Brasil e em outras regiões do país. E nós atendemos a farmácias, hospitais e supermercados aqui do sul. E nós criamos dois pequenos, lá de 2 mil metros, um em Serra, no Espírito Santo, e o outro em Sobradinho, próximo de Brasília. E nós atendemos, então, os hospitais, uma parte do Nordeste, que é Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte. Enfim, o centro-oeste e o sul todo nós atendemos os hospitais. E aqui nós atendemos, nos três estados do sul, todas as farmácias. Mas quem vê a grandiosidade dos empreendimentos hoje, não imagina que o começo não foi nada fácil. Seu genésio ia de bicicleta entregar medicamentos nas farmácias de Tubarão. Fazia aqueles serviços de, hoje eles chamam de office boy, que é um nome bonito, mas na época era pinante. O pinante vai lá levar o revés no hospital, no circo ferroviário, pegar a bicicleta e fazia as voltas, assim. Tubarão é reconhecida pela hospitalidade, pelo acolhimento e pela resiliência, que é a capacidade de se reerguer em momentos difíceis. Seja quem nasceu aqui, ou quem escolheu Tubarão para morar, sabe o quanto a cidade é boa para se viver. Tubarão só se desenvolveu e criou esse protagonismo ao longo dos 153 anos, graças à contribuição dessas pessoas que nós mostramos aqui. E nessa data mais que especial, todos parabenizam a cidade, esperando que as próximas gerações criem novas histórias inspiradoras, para alçar voos ainda maiores em direção ao futuro. Eu desejo, realmente, um parabéns para Tubarão, porque eu só tenho tanta sorte que eu nasci no dia do aniversário da cidade. Eu queria parabenizar o povo de Tubarão, dizer que é um povo que ajuda, é um povo que, quando precisa, está sempre disposto a ajudar todos que precisam, né? E que continue assim, esse amor passando para os seus filhos, para os seus netos, esse amor tão grande, que tenho certeza que cada pai e cada mãe que nasceram em Tubarão, e os que vieram para cá também, todos eles deixaram para os seus filhos esse legado de amor por essa terra tão linda e tão querida. Tubarão comemora 153 anos de história. Grande parte dessa história, né, trilhada pelos trilhos do trem, a gente deseja uma grande alegria para todos os tubaronenses, e a gente faz um convite nessa oportunidade. Que o tubaronense valorize a identidade cultural da sua cidade, valorize os produtores, sejam culturais, sejam de turismo, seja o nosso comércio, a nossa indústria, valorize o produto local. Então, meu abraço a todos indistintamente por morar aqui, por vir morar aqui, e que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê a inteligência para cada vez fazer melhor e mais bem feito para servir as pessoas. Então, parabéns, tubarão, né, parabéns à sua população, e que Deus nos proteja lá, que nos dê dias gloriosos como nós estamos vivendo até agora. Tubarão dos homens centenários, dos recém-chegados, tubarão dos trilhos do desenvolvimento, do rio, que lembra uma ferida aberta na década de 70 e que cicatriza até os dias de hoje, mas com gente brava, guerreira, que está de braços abertos, portas abertas, tubarão recebe você de braços abertos sempre. Nós, NDTV, Record TV Cristiúma, nos consideramos da casa em Tubarão, como todos aqueles que chegam à cidade. Nós estamos todos os dias, nós adoramos contar essa história de uma cidade e de um povo que tem orgulho dela, que pinta nas telas a sua história e que retrata para sempre registros como esse. Obrigado, parabéns a todos de Tubarão.